Fala pessoal, beleza? Pessoal, o Jack, o que acontece? Ele não gostou do Palmeiras. A gente fez um vídeo que ele não gosta do Palmeiras. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele que eu vou soltar um foguete, vou soltar um foguete, uma bomba, um foguete, comemorando o Palmeiras. E ele não gosta. O fóstolo está no meu bolso. Jack! O Palmeiras ganhou o Palmeiras. O Palmeiras vai ganhar. Vocês sabiam? Eu vou pegar um fórum. Eu vou pegar um fórum. Pois está bom, está bom. Não vou soltar foguete para o Palmeiras não. Não vou soltar foguete para ele não. Está bom? Está bom, está bom. Está bom. Não vou soltar foguete para o Palmeiras mais não. Eu gosto do Palmeiras. Eu gosto do Palmeiras também não. Está bom? Eu não gosto do Palmeiras não. Está bom, está bom. Senta aqui. Senta aí, senta aí. Senta aí. Senta aí. Fica sentado. Não, senta aí. Senta. Senta aí. Aí. Eu acho que eu vou... Eu acho... que eu vou ligar o foguete agora. Está bom, está bom, está bom. Eu não vou soltar mais não. Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, senta aí, senta aí, não, eu vou guardar o fósforo, vou botar o fósforo dentro do bolo, olha aqui, senta aí, senta aí, senta aí, senta aí, vamos, escondi o fósforo e não vou tocar foguete mais não, o foguete tá aqui escondido e o fósforo, vou soltar de novo, tá bom, tá bom, tá bom, então tá bom então, pronto, o palmeiro não gosta dele não, eu gosto do Jack e pronto, não é não pessoal? Eu gosto do Jack, tá bom, vamos soltar um foguetinho, só um foguetinho, só um, vamos, vamos soltar agora, vou soltar agora, vou soltar agora, vou soltar, tá bom, tá bom, tá bom, pronto, pronto, tá bom, ó, manda um salto pro pessoal lá, pessoal do canal lá, que você não gosta do palmeiras, ó, você não gosta, vai, aí ó, manda um salto, salto, pronto, pronto, tá bom, eu vou guardar o fósforo, ó, ó, eu não vou mais, ó, pronto, 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 tá aí, pronto, acabou, eu não vou mais, vem pra cá, pode vir, eu não vou mexer mais o palmeiro não, tá bom, é isso aí pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal, é nóis, tamo junto, canal Bora Jack, é nóis.